Alô, amigos do Atual, estou aqui com Valéria Gomes, ela é guia de turismo e está aqui na Expo 2023 com uma tenda expondo o seu trabalho, a sua agência de turismo, que trabalha em várias esferas, nacional e tudo mais, só que o foco aqui do nosso papo é Itaguaí, turismo regional. Valéria, quando a gente fala em cidade litorânea, é de se imaginar que as pessoas procurem mais por praia, certo? Sim, sim. Apesar dos nossos munícipes não reconhecerem que nós temos uma ilha lindíssima, 30% da ilha de Itacuruçá também pertence ao nosso município. Mas não é só isso que Itaguaí tem, nós temos sítios, fazendas, nós temos pontos históricos e importantíssimos como o passagem do imperador por aqui, por Itaguaí. Então nós temos a Estrada da Calçada, a Estrada Real, nós temos a Pedra de Santo Antônio que tem as gravuras em bronze, bem bacana, um passeio maravilhoso, fora os sítios que estão de portas abertas aí, recebendo todo o público com aquela comida de roça maravilhosa, aquele torresmo de rolo. Olha, só tem coisa boa em Itaguaí, gente, vem conhecer Itaguaí. E nesses pontos turísticos que não são praia, tem algum que seja mais procurado pelo público, pelos visitantes de Itaguaí? Tem um campeão de procura? As cachoeiras. Nós somos ricos em cachoeiras do Mazomba, que é um bairro próximo, nós temos cada cachoeira lindíssima. Aí as pessoas me procuram muito, porque eu também faço bike tour, né? O turismo através das bicicletas. Então foi o grande forte no ecoturismo aqui no nosso município e as trilhas que nós temos. E temos um parapente também, né? Que pertence ao nosso município e que vem visitantes de fora pra soltar lá na pedra. Só uma curiosidade, eu fiquei curioso, a bike tour como é que funciona? Você fornece a bicicleta, cada um traz a sua? Não, não, os grupos de bike entram em contato comigo, por eu conhecer toda a região. Eles vêm nos carros com suporte pra bicicleta, tem um determinado lugar que eu paro, já fecho o sítio, faço aquela alimentação e a gente já sai pra zona rural, que aí é o bike tour mesmo, bike rural. Maravilha. Conta um bike, né, que a gente fala. Faixa de preço mais ou menos dos seus pacotes, como é que tá? Depende muito. Varia entre R$200, R$180, R$200, R$280, depende do que que tá num pacote, do que que vai ser oferecido. Pra grupo tem promoção? Tem, sempre tem uma promoção. Hoje mesmo nós estamos com sorteio aqui. Quem preencher o cupom, visitar a Valéria Stuhl, vai concorrer a um day use num sítio com café da manhã, almoço e café da tarde. Maravilha, então. Obrigado, Valéria, pela atenção, pela conversa. Eu que agradeço a visita de vocês e sucesso aí. E venham pra Expo que tá linda! Então é isso, se você quiser conhecer Itaguaí mais a fundo, outros pontos menos famosos, é só procurar a Valéria aqui, a tenda dela dá no Espaço Agro. É isso, a gente fica por aqui. Atual na Expo, informação e diversão. Então... Obrigado.